Meite. Sem espaço no Benfica, mas adorado no PAOC. Sou Alinho Meite, 29 anos, médio do Benfica emprestado ao PAOC. Estreou-se como titular este domingo no jogo com o Aris 0-0. E deslumbrou, garantem os gregos. O jogador de origem francesa, que tem igualmente nacionalidade costamarfinense, jogou os 90 minutos. O jogador de origem francesa, liderou o meio-campo e comanda também destacadíssimo a votação do site do PAOC para melhor homem da equipa em campo. 37% das escolhas. Kirill Dspodov, atacante búlgaro que se estreou na partida com o Aris, segue em segundo, com apenas 17%. O antigo benfiquista Andrija Zivkovich nem sequer atinge 6% das escolhas dos adeptos. Maite, refira-se, não faz parte dos planos de Roger Schmidt, treinador do Benfica. E na temporada passada já experimentar empréstimo Masacre Monese da Série A. Coloque nos comentários o que você acha dessa notícia, pois a sua opinião é muito importante para o nosso Benfica. Fique atento, pois te informa a qualquer momento sobre as últimas notícias do Glorioso. Te vejo no próximo vídeo. Até mais! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto